olá meus amores estou de volta com mais um vídeo dessa vez de mais recebidos dessa vez recebido recebidos da rosegal uma loja maravilhosa gente não deixa já aproveitar ela legal tem que ser um monte então veio produtos incríveis esses dias eu comprei uma compra lá nem com dinheiro tudo aí comprei roupas masculina e comprei um presente para o meu pai com o irmão de roupa e gente a qualidade é incrível e chegou roupa aqui também para mim e a qualidade é maravilhosa e o preço é muito bom vou começar pelo item assim que não é nada básico nada básico gente vem tudo certinho muito bem embaladinho a descrição dos produtos aqui em cima vem todos os dados de quem está comprando tudo legalzinho tudo bonitinho perfeito veio muito bem embalado começando pelo primeiro item nada básico já abri gente porque eu sou uma pessoa muito curiosa eu não aguento esperar eu preciso ver o que chegou se serve se não serve aquela curiosidade então acaba abrindo então o primeiro item que não foi nada básico mas ele foi muito baratinho é essa camiseta eu não sei que cor está aparecendo na câmera mas ela é neon vocês não têm noção do quanto isso é lindo eu não sei se está aparecendo na câmera no meu visor está aparecendo um rosa mais fraquinho mas ele é um rosa que é rosa neon bom gente lê lindo tem esse bolsinho aqui de leopardo ó parece uma seda o bolsinho e a camiseta tem uma ótima qualidade essa camiseta ela tamanho l e se eu não me engano o preço dela no site estava 3 dólares e 99 centos então 4 dólares né arredondando 4 dólares nessa linda maravilhosa camiseta então eu adorei achei a cor super linda esse bolsinho dá um charme todo diferente na peça vocês podem ver eu adoro uma onça né então onça leopardo zebra girafa eu adoro tudo e agora vamos aos casacos eu pedi dois casacos da rosal gente eles são divos eu tô encantada com esses casacos eles são maravilhosos eles vieram um pouquinho amassadinhos né por causa do transporte porque as que correr joga pra lá joga pra cá mas é normal né falta passar o primeiro é esse aqui eu estilo sobretudo sabe ó tem esses botões divos tem um detalhezinho aqui verde detalhezinho aqui no bolso perto do bolso verde ele vem um pouquinho sujinho aqui que vem uma sujeirinha mas a gente tem que sempre lavar a roupa antes de usar então tudo bem isso é uma sujeirinha que sai atrás dele é muito bonito como vocês estão dando pra ver ele é muito lindo ele é forradinho por dentro ó ele é aquele casacão mesmo pra você colocar por cima de tudo ele é xxl tá mas eu já falei sobre essa questão de tamanho pra vocês eu sempre peço tamanho grande porque eu acho bem confortável quanto maiorzinho mais confortável então é nessa cor aqui tá ele é bem pesado gente ó ele é bem pesadinho ele é super lindo eu acho que eu devolveu alguma coisa aqui ele é super lindo e chegou mais um casaco que eu estou encantada porém gente como eu já abri ele até pegou um pelinho de gato né o gatinho é branco e solta muito pelo tanto vivo e cheio de pelinho de gato mas não reparem no pelinho de gato gente esse aqui é bem daqueles de inverno mesmo sabe aquele tipo de casaco que a gente nem tá muito acostumado por aqui ele também é o estilo mais sobretudo bem grandão ó ele é lindo 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 aqui na frente esse tamanho l e se eu não o tamanho xl ou xxl o preço era maior então o l ele me serve que eu seria um g um g pequeno tá um g mais pão m e m quase p então g geralmente de loja chinesa que é o l ele é pequeno então não é um g grande um g que a gente está acostumado aqui a gente está acostumado aqui com g grande né lá é um g um pouco menor então tem que levar bem em conta isso serviu direitinho olha tem um botãozinho só uma rosinha super delicadinha uma rosinha e ele tem essa gola que fica muito linda quando você veste ela fica tipo um babadinho assim fica um voluminho maior aqui em cima então para quem não tem muito seio é bem interessante para quem tem um seio mais avantajado aí já não seria muito legal que ela chama mais atenção para essa parte e deixa um pouco maior então mas não é o meu caso de ter os seios avantajados então esse sobretudo aqui é maravilhoso e muito mas muito muito quentinho ele é de um tecido gente tecido bem quentinho aqui ó não sei o tecido que eu não entendo de tecido mas é maravilhoso super adorei tá então todas as compras foram bem contas vocês acham tudo lá no site da Rosegal eu deixo o link aqui embaixo para vocês dos produtos e fiquem de ouro porque a Rosegal é a loja de muita qualidade uma qualidade muito boa dos produtos e geralmente eles fazem promoção o frete também foi grátis tá pessoal então acho que eu gastei 35 dólares acho que tudo isso aqui ficou em 35 dólares então quer dizer compensa muito demorou um mês 10 dias mais ou menos para chegar foi nessa faixa de tempo e compensa muito porque são roupas com qualidade muito boa roupas que vão durar bastante e roupas que muitas vezes por aqui a gente pagaria muito caro esses casacos mais estilos sobretudo eles estão muito caro porque agora é inverno aqui então é um preço absurdo em lojas mais populares está o preço bem alto e aqui é muito lindo boa qualidade o preço maravilhoso vale muito a pena ok então é isso que eu tinha para vocês meus amores vou deixar as fotos aí no final do vídeo se eu conseguir o problema de edição aí se não tiver as fotos fotos estão no blog mas vou tentar deixar aqui no final do vídeo as fotos ok então é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva um beijo e até o próximo vídeo e aí 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 e aí